Olá gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, tá certo? Novas informações sobre o caso da menina Sofia e uma bomba, acabei de saber, uma bomba! Finalmente o Tiago resolve, até buzina de moto tem aqui, mas vai assim mesmo, o Ed tá não. Vamos pra cima, até que fim o foragido quebra o silêncio, parte pra cima, sabe de quem? Vocês vão saber depois que vocês deixarem o seu like e também se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal e também para a divulgação do caso da menina Ana Sofia, este caso que não pode ficar no esquecimento. Uma bomba acabei de saber agora, gente, uma bomba acabei de saber agora, nesse momento, o Tiago parte pra cima, vai com tudo, pra cima das filhas, hein? Das filhas da dona socorro, isso mesmo, já havia tido aí informações sobre uma certa perseguição, isso mesmo, por intermédio de uma carta que foi escrita, segundo as informações, por um parente de Tiago e também da professora, uma carta que incomodou muito a família de Ana Sofia, inclusive, por conta desta carta, a dona socorro foi parar no hospital, e o seu João também acabou desmaiando por conta desta afronta, onde estava registrada na carta algo impressionante, né? Tipo uma grande ameaça que a pessoa que escreveu estava relatando. Se eles não parassem de clamar por justiça, a pessoa que escreveu a carta, na carta essa pessoa dizia, eu vou ficar quietinho, mas depois eu vou pegar um por um. Olha só esta revelação bombástica, aí chega quem? O foragido da lei. Ele chega e sai dizendo por aí afora que as filhas de dona socorro tinham relacionamento com homens, ou seja, ele quis dizer que as duas meninas, as irmãs de Sofia, eram esse negócio aí que vocês estão pensando mesmo. É, isso mesmo, gente, eu fiquei pasmo quando recebi esta informação que o Tiago estava dizendo que as duas filhas ali da dona socorro trabalhavam com esse negócio aí, com homens, né, se vendendo ali. Justamente, pessoal, eu estou aqui pensando o seguinte, Será que ele usou essa estratégia aí para colocar a culpa do sumiço de Ana Sofia nesses homens, nesses homens aí que ele fala que as filhas da dona socorro tinham relacionamento, envolvimento? Será que o foragido está tentando colocar a culpa em pessoas que não existem? Porque, segundo a dona socorro, as duas filhas dela maior são meninas de bem, de caráter e jamais elas iriam se envolver com esse tipo de negócio para ganhar dinheiro. Jamais elas iriam se vender, vender seu corpo para ganhar dinheiro. A dona socorro foi para cima e ela defendeu as suas duas filhas. Foi isso que o Tiago falou, segundo a dona socorro, em uma entrevista agora há pouco. Ela cedeu esta entrevista para uma emissora lá da região onde ela mora, onde o repórter fez esta pergunta, né, porque o suspeito havia dito isso, que as filhas dela trabalhavam com esse negócio de programa aí, fazendo o que não deve, tal. Então, com certeza, isso é estratégia da defesa para quê? Para colocar a culpa em um terceiro que não existe. Acredito eu desta forma. Mas ele partiu para cima e revelou tudo, revelou todas essas coisas aí para todo o Brasil. Só que a mãe de Sofia vem ao encontro dele e diz toda a verdade. Diz, ó, ele está mentindo. Minhas filhas não são dessa laia dele, tá? Minhas filhas, se elas ganham o dinheirinho dela, ganham honestamente, né, fazendo as coisinhas dela, mas nunca que minhas filhas iriam se envolver com homens para poder ter dinheiro. Olha o absurdo, gente. Além disso, o repórter ainda frisou a dona socorro concernente o que o foragido havia dito de Ana Sofia, dizendo que Ana Sofia fazia alguns furtos ali na região, em supermercados, enfim. Foi onde a dona socorro disse, olha, a única coisa que Sofia pegava das pessoas era uma rosa no pé de espinheiro. Estava ali nas portas das pessoas e ela amava rosas. Então ela pegava uma rosa ali do espinheiro e trazia para mim, que sou a mãe dela. Isso é um gesto de amor e carinho. Mas a minha filha pegar coisas alheias? Nunca. Sofia era uma menina de oito anos de idade, bem educada, amorosa, e jamais minha filha iria fazer isso. E em relação às duas filhas mais velhas, elas não têm esse costume. Elas nunca fizeram isso, elas nunca fizeram isso porque minhas filhas têm caráter. Foi esta a palavra de dona socorro. E aí, gente, o que vocês acham sobre isso, hein? Do principal suspeito ter contado isso aí das duas filhas da dona socorro, que elas faziam isso com homens, faziam aquilo com homens para ganhar dinheiro. Será que isso não é estratégia dele? Deixa aqui nos comentários. A qualquer momento, voltaremos com mais informações sobre este caso da menina Ana Sofia. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que você vai assistir. Mas que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí, gente, o que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí, gente, o que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí, gente, o que Deus abençoe e até o próximo vídeo.